Veja esta mensagem com muita atenção. Amanhã irá receber dois assistentes técnicos entre o meio-dia e duas e meia. Está bem? Em que altura do dia chega a assistência técnica? Entre o meio-dia e duas e meia? Amanhã. Cheia entre o meio-dia e duas e meia? O dia divide-se. Amanhã, tarde ou noite? Exato. Então vá, qual é o quê? Em que altura do dia chega a assistência técnica? Entre o meio-dia e as duas horas? Quantas horas tem o dia? 24. O meio onde é que é? É de manhã. O meio onde é que é? É de manhã tarde. O meio do dia onde é que é? É às quatro horas. É o meio do dia às quatro horas? É às duas, meio-dia. E então? É à tarde. Ou é de manhã? À noite não é. É de manhã. O que é que estava lá escrito? À tarde, bloquear. O que foi lá? O que é isso? Que sorte. Tá certo! Vamos! Obrigado.